Estamos aqui no Monte das Beatitudes, foi daqui que acredita que Jesus desse monte falou para os seus discípulos o famoso sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7 Note e contemple esse monte, ali abaixo está o mar da Galileia Esse mar é chamado Galileia porque ele é circular, fica a 248 metros abaixo do nível do mar E temos esse monte aqui, e nesse monte há esse local de meditação Onde as pessoas vêm meditar e refletir nos ensinos de Jesus Mateus capítulo 5, 6 e 7, encontramos essas bem-aventuranças Que são as qualidades daqueles que vão herdar o reino dos céus Então algo lindo, maravilhoso poder estar aqui no Monte das Beatitudes Onde podemos refletir sobre o sermão de Jesus, sermão do monte Daqui a pouco mostramos mais coisas para vocês Sobre esse local, lindo local Onde o Senhor esteve pregando o seu sermão E dando seus ensinos maravilhosos